OI, JUNIOR Tá se sentindo bem? Não, estou quase morrendo Estou vendo Seus olhos estão amarelos e com remela Estão? Estão E seu pulso tá muito, muito fraco Está? Está Puxa, você tá queimando Tem certeza? Tenho, meu pai é um epidemiologista Um epipelula, palula, o quê? Um epidemiologista Um médico que estuda as doenças infecciosas Esteve no Congo recentemente? Não Andou brincando com esgoto? Não Por acaso não foi amaldiçoado, foi? Sim, sim, é a Ked No outro dia ela desejou que eu ficasse doente e morresse Essa é a resposta Bobagem, maldições não são reais Meu bom homem Eu lamento discordar Vou te provar isso Com alguns testes simples Ouça, ouviu isso? Não, eu não ouço nada Uh, isso não é muito bom Mostra a língua Diga aí Você não devia poder fazer isso. Detesto dizer, Junior. Mas você não passa dessa noite. Não, não. O que eu posso fazer? Eu não sei. Me ajuda, seu pai não é um epiaca uaca lolipop. Sua única esperança é implorar a Caddy que retire a maldição de você. E se ela disser não? Então é o fim, garoto. Aplausos